Nós recebemos aqui no estúdio do Cidade Aberta a coordenadora da área de desenvolvimento social do SENAC de Aracatuba, Edna Aparecida de Almeida Dias. Bom dia, Edna. Bom dia. A Edna veio falar pra gente um pouquinho o lançamento do diagnóstico participativo que foi realizado no bairro São Rafael pela rede social. É isso mesmo? O que é esse diagnóstico participativo, Edna? Bem, o diagnóstico participativo é a terceira etapa de um programa que o SENAC já vem implantando no bairro São Rafael aproximadamente um ano e meio. Este programa é o programa de desenvolvimento local. Ele consiste em várias etapas. A primeira etapa é capacitar algumas pessoas do bairro em redes de desenvolvimento. Como é trabalhar em rede? O que é desenvolvimento? A segunda etapa é fazer com a comunidade uma visão de futuro. Então, nós fomos, SENAC, também uma equipe da rede social Aracatuba, foi até o bairro São Rafael e fez uma capacitação com algumas pessoas do bairro sobre a visão de futuro. Que visão você tem de futuro para o seu bairro? Mas não uma visão para daqui uma semana, daqui um ano. Uma visão para dez anos. Como você vê o bairro São Rafael em 2018? Porque nós começamos no finalzinho de 2008, né? Então, foram dez anos. Então, a comunidade participou, houve uma festa lá na EMEB José Arculano e nessa mesma festa nós fizemos as entrevistas fazendo essa pergunta para a comunidade. Como você vê o bairro São Rafael em 2018? Terminada a segunda etapa, já temos a visão do bairro São Rafael. Visão de futuro. A terceira etapa, diagnóstico participativo. Você aprendeu a trabalhar em rede, você fez uma visão de futuro para o seu bairro, agora você vai conhecer o seu bairro. Mas esse diagnóstico, ele consiste não em você chegar no bairro e apontar as dificuldades, as necessidades. Apontar o potencial do bairro. Qual é o potencial do bairro? Quais são as qualidades desse bairro? Que tesouro está escondido no bairro São Rafael? A partir dessas entrevistas com a comunidade, também tivemos o apoio de alguns alunos do SENAC e do curso Agente de Desenvolvimento Local. A partir dessas perguntas e com as respostas dos moradores, nós podemos ter as necessidades. E, neste momento, eles também fizeram sugestões frente àquelas necessidades. Então, foi um trabalho bem moroso, porque nós tivemos que primeiro aprender a rede social, o SENAC e a comunidade. Primeiro aprender, depois ir de casa em casa. Nós fizemos uma grande parte do bairro. Muitas pessoas participaram. Muitas pessoas participaram, os moradores ali do São Rafael. E, o que é muito importante, passaram a se conhecer melhor também e até conhecer dificuldades e potenciais dos próprios moradores. Tanto que, nessas entrevistas, nós descobrimos o quanto de artesãos tem no bairro e nem o bairro conhecia. Que interessante. Então, vamos falar, então, os resultados desse diagnóstico. O que as pessoas esperam? Como elas, os moradores do bairro São Rafael, enxergam o próprio bairro? Isso. Logo no início, nós podíamos perceber que a comunidade não tinha um olhar muito legal para o bairro. Assim, eles, sabe, parece que eles não tinham, assim, talvez muita vontade de ter um outro olhar para o bairro. Porque a gente precisa ter um outro olhar para o ambiente que a gente está. Não só reclamar, falar que falta isso, falta aquilo, que tem isso, que não tem aquilo. Mas também ver o que de qualidade tem. As pessoas, que é o maior recurso. Primeiro, vamos falar das reclamações. Quais são as principais reclamações que eles fazem? A maioria foi a falta de lazer para os moradores do bairro. Eu não vou poder falar, assim, tudo, porque, na verdade, o lançamento vai ser na sexta-feira. Só uma prévia. Só uma prévia. Então, foram várias, mas, assim, o que pegou muito foi a falta de lazer para as crianças, principalmente, para os adolescentes, para os idosos. Não tem nenhum trabalho, assim, que faça com que ele realmente tenha gosto e tudo mais, né? E o que nós vimos, assim, que foi muito importante também, é que a comunidade começou a se organizar, começou a se unir. Tanto que, logo nessa mesma etapa, né? Passou um tempinho, já se organizaram numa festa junina. Simples. Eles mesmos já estão tomando iniciativas para sanar esse problema que eles acreditam ter, que é a falta de lazer. Vocês conseguiram fazer um censo para levantar o número de crianças, idosos que existem nesse bairro? Temos todos esses dados. Todos esses dados. Número de criança, as idades, mulheres, quantos homens. Nós temos, assim, todos. Fizemos um mapeamento mesmo do bairro. Agora, nesse diagnóstico participativo, que é um mapa, as pessoas que forem, elas vão receber esse mapa. É o primeiro que é feito aqui em Aracatuba, né? Nesse mapa tem o cenário do bairro visto pela comunidade, isso é muito importante. E há sugestões que a própria comunidade deu frente a esse cenário, que é também muito importante. Porque tudo isso traz um empoderamento para elas. E, Edna, a gente vai estar acompanhando esse diagnóstico que a gente quer acompanhar, que é uma iniciativa bastante legal e que sirva de incentivos para outros bairros da cidade. Obrigada. Obrigada a você pela participação. Nós conversamos com Edna Aparecida de Almeida Dias, que é coordenadora da área de desenvolvimento social do SENAC de Aracatuba. Obrigada. Obrigada. Tchau.